Patrício! Entre a vida e a morte Procura o seu destino O desespero Foi um acidente que eu podia ter evitado Papai! E o peso da realidade O seu irmão teve a coluna lesionada O estado dele é grave A gente tem que entrar num acordo sobre a dívida que o Galdino tinha comigo Que agora vocês vão ter que pagar Nesta terça, seis e quinze da tarde Segundo capítulo de Um Refúgio para o Amor Amor